E para saber das últimas novidades em rejuvenescimento e melasma, eu tenho a honra de conversar com ele, que recebe a nossa equipe aqui, o doutor Alessandro Alarcão, ele que é especialista e titular em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é também professor de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Uni Evangélica, é também especialista pós-graduado em cirurgia dermatológica, laser e cosmetria, membro da Academia Americana de Dermatologia e também fez treinamento em laser pela Harvard, ou seja, nada melhor do que ele para falar desse assunto para a gente, a gente tem a honra de estar com ele, tudo bem doutor? Tudo, é um prazer, sempre que vocês estão aqui na clínica, é um prazer. Prazer é todo nosso, vamos falar de melasma, que é algo que ainda atinge muitas pessoas, o que há de novidade nesse assunto, doutor? Então, o melasma, a primeira coisa que a população, as mulheres principalmente, são mais afetadas, embora os homens também sejam, é importante saber que melasma infelizmente não tem cura, o melasma tem controle. Existem três causas principais para melasma, uma é a questão genética, a pessoa nasce com a tendência de ter melasma, que são aquelas manchas amarronzadas no rosto, isso pode acontecer também por alterações hormonais, por isso que é frequente a pós-gravidez, e também a questão do sol e do calor. A gente sabe que não só o sol, mas o calor também influencia. Como a gente está em uma região que tem bastante incidência de ultravioleta, e é bastante calor, a incidência de melasma no estado de Goiás é muito importante. De novidade, o que a gente tem é algumas armas a mais, então, como não existe cura, existe controlar, e o dever do médico é trazer o bem-estar para o paciente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Spectra, que é um laser de K-Suite fracionado, e consegue quebrar o pigmento de melanina e vai fazer com que o organismo absorva esse pigmento e vai desvaecendo, vai atenuando o melasma. Eventualmente, tem alguns pacientes que consegue clarear próximo a 100%. Isso é cura? Não, não é cura. Então, o paciente tem que fazer um plano também de tratamento de manutenção. Então, o paciente faz um tratamento de ataque, que normalmente é semanal, depois o paciente vai para as sessões a cada 15 dias, depois sessões a cada 30 dias, para manter o resultado. E consegue ter esse controle? Consegue, consegue ter um controle, deixe acompanhado com dermatologista, sempre um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai entrar com as medicações viorais, medicações tópicas, mais os laser e os pílios. Então, é uma associação de tratamento para você ter um resultado realmente efetivo. E nunca é demais lembrar que o uso do protetor solar é muito importante no tratamento do melasma, além da prevenção de câncer de pele. Hoje a gente tem protetor solar, inclusive um lançamento mundial, que no protetor solar ele tem clareador. Então, hoje a gente já tem protetor solar, que na formulação tem um clareador e que ajuda a estabilizar essas manchas. Então, juntando tudo, você vai ter um resultado que vai deixar o paciente bem satisfeito. Vamos falar agora, então, de rejuvenescimento. As mulheres, homens também, que elas estão cada vez mais jovens, ou mantêm-se com aparência melhor. E eu fiquei sabendo que o fotona 4D já está em Goiânia. Ele que é um sucesso, a gente já sabe que existiu o fotona, agora chegou o 4D. E eu queria que o senhor falasse do benefício dele. Então, dentro de rejuvenescimento facial, a gente tem algumas novidades chegando. Uma delas é o fotona. O fotona, ele tem uma associação de dois tipos de lasers. E são lasers não ablativos, então faz um rejuvenescimento sem ter um dano muito importante. Então, o paciente tem pouco pós-operatório. Uma coisa muito agradável em relação ao fotona é em relação ao rejuvenescimento facial intraoral. Ele tem uma ponteira que, por dentro da boca, a gente estimula a produção de colágeno. Como o tera faz também em relação a ser bastante profundo, o fotona também consegue, pela ponteira intraoral, estimular tanto a produção de colágeno, como, eventualmente, inclusive pegar o smasco, que é o sistema músculoponeurótico. Então, você consegue ter um resultado de efeito lifting. Então, além de você ter um rejuvenescimento da pele, você consegue trabalhar a questão das manchas, a questão dos vasos. Ele é um laser muito versátil. Inclusive, o fotona 4D, a diferença do outro fotona é em termos de tecnologia, em termos de ondas e a facilidade de você manusear o equipamento. Além de fazer o rejuvenescimento facial, ele chega até a fazer o rejuvenescimento vaginal. Então, ele é uma gama de tratamentos, embora o rejuvenescimento vaginal, a gente vai encaminhar para o ginecologista, que é especialista na área, mas é um equipamento que também faz, além de fazer a questão vascular, e também faz a parte de cabelo. E pode ser utilizado em pessoas de pele escura também, né? Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, inclusive peles negras. E uma vantagem também em relação ao rejuvenescimento laborativo, é você poder, eventualmente, fazer em peles bronzeadas. E de quanto em quanto tempo, como é feito esse tratamento, doutor? Então, vai depender de cada caso. Tem casos que, eventualmente, a gente vai fazer 3 a 5 sessões com intervalo de 30 dias. Tem casos que precisam de sessões um pouquinho mais longas e com uma quantidade maior de número de sessões. O intervalo mínimo de uma sessão em um laser em outro, qualquer estimulador de colagem, você vai fazer com 21 dias. Por quê? Demora a se estimular o colágeno pelo menos 21 dias. Então, não adianta você fazer o laser, você fazer antes de 21 dias. Além disso, lógico, a gente vai associar com outras técnicas. Hoje a gente sabe que o chique é para sentar bem sem ninguém saber o que fez, né, Enquese? Então, é importante a gente associar tratamentos. Então, além do fotona, a gente tem o suturo silhuete, que é uma sutura feita de ácido polilático, que o ácido polilático também é um estimulador de colágeno. A gente tem o utera, que é um ultrassom microfocal, que vai na musculatura e faz microperfurações e consegue fazer um efeito lifting. A gente tem o doodip, que é um CO2 ultrapulsado. Então, hoje a gente tem uma gama de tecnologia e de equipamentos, se bem indicada, bem manuseada, e sendo um membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o paciente vai estar em mãos seguras e fazendo com equipamentos de alta tecnologia, tendo um resultado extremamente natural e sempre fazer um resultado seguro. Porque em estética a gente não pode brincar. É verdade. Doutor, quero agradecer a sua participação por ter recebido a nossa equipe aqui hoje. Eu que agradeço. E vou te convidar para o próximo bate-papo, pode ser? Com certeza. E para você que está assistindo o nosso programa, tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, manda seu e-mail contatoemfoco.com.br. E para você que está assistindo o nosso programa,